Boa madrugada a você, que a bondade e a misericórdia do Deus vivo, que a graça e a paz do Senhor Jesus, que as ricas consolações do Divino Espírito Santo sejam hoje e sempre sobre a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu quero, nesta madrugada, juntamente com você, estar fazendo a Deus a poderosa oração do Socorro Urgente. Eu tenho certeza que o Deus vivo na sua bondade, no seu amor, na sua misericórdia, vai nos ouvir, vai nos atender e vai manifestar em nosso favor, em seu favor, o Socorro Urgente. Até porque a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz em Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 13, assim dizendo, Ainda antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Meu amigo, minha amiga, ninguém, absolutamente ninguém vai impedir o agir de Deus na sua vida. A Palavra também diz em Salmos 46, a partir do verso de número 1, assim dizendo, O Senhor é um refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Para você que está angustiado, para você que está aflito, sobrecarregado e oprimido, a Palavra está dizendo que Deus é socorro presente. Assim, Deus está dizendo nessa Palavra que Ele está presente, Ele está contigo nesse seu momento de dor, nesse seu momento de sofrimento. E eu quero dizer para você que é nos momentos mais difíceis da vida do homem que Deus aparece para estender as suas mãos de amor, para estender as suas mãos de misericórdia e manifestar sobre a vida dos pequeninos o seu milagre, o seu favor, o seu socorro, gente. Eu quero dizer para você que esse vale, que esse deserto, aleluias, que você vive hoje, será palco de um grande, de um lindo testemunho de milagres no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero aqui ler uma palavra, eu gosto muito de ler essa palavra quando eu oro na madrugada. Diz assim a Palavra de Deus, aqui em Jó, capítulo 8, versículo de número 5. Mas se de madrugada buscares a Deus, e ao todo poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti, e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Irmãos, Deus tem portas abertas, caminhos abertos, a todos aqueles que buscam a presença do Altíssimo pelas madrugadas. Deus, quero dizer para você, homem de fé, mulher de fé, que o Deus Todo-Poderoso vai te honrar. Eu quero dizer para você, homem de fé, mulher de fé, que o Deus Todo-Poderoso, que o Deus Altíssimo vai te honrar. E você, com certeza, vai viver o seu milagre. Assim como Deus se compadeceu de Jó e virou o cativeiro daquele homem, quando ele orava pelos seus amigos, Deus também vai se compadecer de você, vai ouvir as tuas orações e vai virar o seu cativeiro. Se prepare para viver um novo tempo, uma nova história. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Para você que está muito aflito, eu quero dizer para você, não desista de ser feliz, porque a felicidade existe. Eu tenho certeza que a felicidade está batendo na porta da tua casa e ela vem para ficar, vindo da parte do Senhor nosso Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida a felicidade em todos os sentidos da sua vida. Eu quero profetizar nesta madrugada que você, aleluia, vai viver algo novo, porque Deus se apressa em seu favor para te socorrer. Falando do socorro urgente, eu quero aqui, estou orando junto com você, a poderosa oração do Salmo de número 70. Olha o que diz essa linda e maravilhosa oração do Deus Altíssimo. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas por causa da recompensa da sua vergonha. Os que dizem, ha-ha. Foguem, alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te em vir a mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Meu amigo, minha amiga, eu quero, nessa oportunidade, estar orando em favor da vida de cada um de vocês. Feche os teus olhos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem de todos aqueles que em ti esperam. Meu Deus, a tua palavra diz, em Provérbios, capítulo 8, versículo de número 17, assim dizendo, Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Meu Deus, estamos aqui nesta madrugada unidos no amor de Cristo, buscando o teu favor, a tua bondade, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. venha, meu Deus, venha, meu Deus, venha, meu Deus, usar de misericórdia, de benevolência para conosco. Venha nos atendendo, meu Deus, desde o alto céus, desde o alto da tua santa habitação. Nos atenda, meu rei. Nos atenda, meu Pai, porque os nossos olhos estão postos em ti. e no Senhor, meu Deus, temos depositado a nossa crença, temos depositado a nossa fé, a nossa esperança, até, meu Pai, que se passem as calamidades. Meu Deus, estamos nesta madrugada clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, porque nós sabemos, ó Todo-Poderoso, que tu és o socorro presente na hora e no momento da angústia. Apressa-te, ó Deus, e venha, neve, andará vácia. Socorre esse homem, essa mulher. Manifesta sobre a vida deles, dos seus pequeninos, das suas ovelhas, que me ouve agora o recurso da sua graça. seja sobre todos a tua bondade, seja sobre todos, meu Deus, teu favor, a tua misericórdia, tenha misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós e venha nos ouvir, venha nos escutar, meu Pai, assim como o Senhor ouviu e escutou as humildes orações de Sadraque, Mesaque e Abed-Nego, assim como o Senhor livrou aqueles homens, meu Deus, da prova de fogo. Venha, Senhor, nos livrar da prova de fogo. Venha nos livrar dos ventos, das tempestades, das tripulações, das adversidades. Livra-nos, ó Deus, livra-nos, ó Pai, porque, Naravá-sebe andai, os nossos olhos estão postos em Ti, porque, meu Deus, no Senhor, meu Pai, temos depositado a nossa fé, temos depositado a nossa crença, a nossa esperança. Pai querido, Pai amado, Deus que socorre, Deus que trabalha para o bem daqueles que em Ti espera. Senhor, nós esperamos no Senhor, eu espero em Ti, meu Deus. Isso é tão verdade, que eu estou com Teus filhos nesse momento, unido no amor de Cristo, nesta madrugada, suplicando a Tua bondade, suplicando, meu Deus, venha a Tua misericórdia, que o Teu Espírito Santo, a Rei da Glória, venha percorrer a terra, visitando os hospitalizados, os enfermos, os encarcerados, visitando a todos aqueles, meu Deus, que estão vivendo um fundo de poço, que estão enfrentando um vale, um deserto. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de todos, venha ajudar, venha socorrer, venha virar o cativeiro desse homem, dessa mulher, liberta, meu Pai, essa pessoa da síndrome do pânico, liberta da depressão, liberta das angústias da vida, liberta, meu Deus, Senhor, seja com a vida desta pessoa, vira, meu Deus, o cativeiro desse homem, vira o cativeiro desta mulher, transforma, meu Pai, a realidade de todos aqueles, que me ouve agora, e manifesta sobre a vida de todos, o Teu renovo, a Tua consolação, o Teu fortalecimento, porque, meu Pai, Tu és um Deus que fortalece, Tu és um Deus que renova, Tu és um Deus que fortifica, a Tua palavra diz, meu Pai, que aqueles que esperam no Senhor, renovarão as Suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se faticarão, faça isso, meu Deus, renova as forças deste homem, porque Ele espera em Ti, faça isso, meu Pai, renova as forças desta mulher, meu Deus, porque, meu Senhor, ela espera em Ti, renova as forças, e fortifica, a todos aqueles que clamam ao Senhor, a todos aqueles que invocam ao Senhor, nesta oportunidade, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra diz, ó Todo-Poderoso, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 6, assim dizendo, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao Seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, meu Deus, estamos aqui nesta madrugada, se humilhando na Tua presença, suplicando a Tua misericórdia, pedindo a Ti, meu Deus, o Teu socorro, venha nos ouvir, venha nos atender, venha continuar nos ajudando, venha continuar nos suprindo em nossas necessidades, faça isso, meu Deus, porque os nossos olhos estão postos em Ti, porque no Senhor temos depositado a nossa esperança, a nossa fé, a nossa crença, a nossa confiança, ouça-nos, ó Deus, atende-nos, ó Pai, e vira o cativeiro dos seus pequeninos, vira o cativeiro dos seus eleitos, transforma a realidade de todos, meu Deus, liberta-lhe esta madrugada, esta pessoa da insônia, livra dos vícios, das drogas, livra do suicídio, dos maus pensamentos, livra das perturbações noturnas, das perseguições espirituais, de origem luciferiana, livra da magia, do encantamento, Senhor, livra a neve, andar a várzea, das obras de fudu e de encantamentos, venha livrando das amarras, das maldições, das maldições hereditárias, venha, meu Deus, nos atendendo, venha, meu Deus, nos ouvindo, venha, meu Deus, nos escutando, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, faça isso, ó Todo-Poderoso, faça isso, ó Deus Altíssimo, no nome de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, ó Pai das luzes, ó Deus de eternidade, Senhor que quebra barreiras, Deus que abre caminhos, Senhor, tenha misericórdia do Seu povo, venha, Senhor, nesta madrugada, meu Deus, misericórdia, misericórdia de cada um de nós, quebra as barreiras do impedimento, lança por terra as muralhas do impedimento, lança por terra esse mal que tem travado os caminhos deste homem, que tem travado os caminhos desta mulher, meu Deus, lança por terra a inveja, meu Pai, e isso, o olho grande, o olho gordo, molhado, lança por terra as vibrações negativas, os pensamentos contrários, lança por terra, meu Pai, todo mal que se levanta contra a vida dele, que se levanta contra a vida dela, no nome do Senhor Jesus, e nós te pedimos, meu Pai, que o Teu anjo guerreiro, que o Teu anjo guardião, que o anjo Miguel, venha ser o nosso guardião, o nosso defensor, que o anjo Miguel, que o anjo do Senhor, meu Deus, venha colocar em fugir dos principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, que está nos lugares celestiais, faça isso, meu Deus, que o anjo do Senhor, venha colocar em fugir do inimigo, e que nós venhamos ter vitória, 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 vindo da parte do Senhor, meu Deus, no nome de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, que fortalece, ó Deus, que renova, ó Deus, que usa de misericórdia, e de beneficência, e de benevolência, visita o pobre, o necessitado, o órfão e a viúva, visita, meu Deus, esta mulher, nas suas dificuldades, visita esse homem, nas suas dificuldades, visita esta pessoa, que está gemendo de dor, nesta oportunidade, e tenha misericórdia, misericórdia de todos, enquanto eu oro, Senhor, o Senhor me mostra, uma pessoa, que está pensando, em dar cabo, da própria vida, que está pensando, em cometer suicídio, tenha misericórdia, essa pessoa, arranca dela, esse mau pensamento, e mostra para ela, que Jesus, é a solução, dos seus problemas, mostra para ela, que Jesus, é o caminho, a verdade, e a vida, e arranca dos olhos, desta pessoa, meu Deus, toda a escama, todo o mal, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro, por uma pessoa, nesta madrugada, meu Deus, que está sentindo, terríveis dores, tenha misericórdia, desta pessoa, arranca toda a dor, arranca todo o mal, agora, meu Pai, isso a todo poderoso, lança a neve, andar a vazio, por terra, meu Deus, todo o espírito, de enfermidade, todo o espírito, tem causado essa dor, todo o espírito, maligno, meu Pai, lança por terra, agora, e conceda, aleluia, aleluias, a esta pessoa, meu Deus, uma saúde perfeita, meu Pai, porque, na Gacébia, andou, andar a vai, tu és o Deus, que sara, tu és um Deus, que cura, tu és um Deus, que liberta, tu és um Deus, que deve andar a várzea, que trabalha, para o nosso bem, que trabalha, na Gacébia, andou, para o bem, de todos aqueles, que te espera, meu Senhor, em que te clama, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, Deus, oh, nerekamandaê, a tua palavra diz, oh, Jeová, jirei, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes, que não sabes, meu Deus, meu Deus, eu estou aqui, meu Pai, nesta madrugada, clamando ao Senhor, suplicando a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia, venha-nos da resposta, conceda a resposta, para este homem, para esta mulher, e restaura o casamento, desta pessoa, restaura a família, liberta os filhos, desta irmã, transforma a vida, de cada um deles, muda a vida dos filhos, da nossa irmã, da água para o vinho, e faça deles, oh Deus, discípulos do Senhor, ministros, do teu evangelho, meu Deus, venha salvando, venha alcançando, venha concedendo livramentos, nesta madrugada, meu Pai, porque, aleluia, aleluia, a tua palavra diz e declara, meu Deus, que o Filho do homem, que o Filho de Deus, aleluia, veio buscar e salvar, o que se havia perdido, meu Deus, que haja salvação, para esta casa, para esta família, para este relacionamento, que haja salvação, para este homem, na sua vida sentimental, amorosa, financeira, e profissional, que haja salvação, para todas as áreas, da vida desta mulher, para todas as áreas, da vida dos seus filhos, e filhas, que clama a ti, juntamente comigo, nesse momento, em verdade, a tua palavra diz, que o Senhor é um socorro presente, meu Deus, meu Pai, nesta madrugada, ó Todo-Poderoso, eu coloco em tuas mãos, entrego-me às tuas mãos, o pedido de oração de todos, a causa de todos, a demanda de todos, certo da resposta, certo do milagre, meu Deus, que vem da sua parte, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus querido, Deus amado, Deus maravilhoso, muito obrigado, por me ouvir, muito obrigado, por me atender, meu Pai, confirma esta oração, ó Deus da glória, com milagres, com sinais e prodígios, meu Rei, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que vive, reina para todos sempre, amém Jesus, e graças a Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra, como no céu, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, a honra e a glória, para todos sempre, amém Jesus, e graças a Deus, meu amigo, minha amiga, eu quero agradecer a cada um de vocês, que me ouve, e que me assiste, nesta oportunidade, olha, para você que ainda não sabe, todos os dias, às seis horas, da manhã, a gente tem aqui no nosso canal, a oração do dia, e também temos, a oração da noite, às 20 e 30, nos segue aqui, nos acompanhe, amém, se você ainda não é inscrito, nesse canal, se inscreva, amém, depois vai aparecer aí para você, o sininho de notificações, clique nele, depois vai surgir, três opções, sininho, vá na primeira de cima, e clica em todas, porque fazendo assim, todas as vezes, que eu entrar aqui no canal, ao vivo, vou postar um vídeo, as notificações, vai chegar aí para você, em primeira mão, no nome de Jesus, amém, e olha, eu quero dizer para você, por mais que, a sua situação, esteja complicada, e difícil, nesse momento chamado agora, por mais que você esteja, vivendo, uma causa, impossível, lembra, o que diz o anjo Gabriel, a Maria, mãe do Senhor, em Lucas capítulo 1, versículo de número 37, essas foram, as palavras do anjo Gabriel, para Maria, porque para Deus, nada é impossível, eu quero dizer para você, que a sua causa, não é impossível, mesmo Deus, que fez, da Virgem Maria, mãe do Salvador, da humanidade, mesmo Deus, que fez Isabel, uma mulher que era estéreo, alegre, mãe de filhos, o mesmo Deus, que acrescentou, anos e dias, ao rei Ezequias, é o mesmo Deus, que vai abençoar você, é o mesmo Deus, que vai acrescentar, o favor, e as bênçãos dele, sobre a tua vida, tão somente, meu amigo, minha amiga, não desfaleça, em meio às lutas, às tribulações, se fortaleça, no Senhor, e na força do seu poder, se revista, de toda a armadura de Deus, e busque a Deus, com perseverança, porque fazendo assim, o mal não vai resistir, e ele vai cair por terra, amém? Olha, que Deus venha te abençoar, que Deus venha te favorecer, amém? Paz e graças a você, até a próxima oportunidade, até o próximo momento de fé.